Com ponto de partida numa fotografia de Daniel Blaufux, onde se vê um homem debruçado sobre um livro mas que esconde o rosto, o espetáculo The Old King vai ter estreia absoluta no Teatro Camões, em Lisboa, entre 9 e 12 de junho. Trata-se de um espetáculo de dança, onde Miguel Moreira e Romeu Runa vão tentar decifrar o que se passa na mente daquele homem que esconde o rosto. A busca de identidade, a razão da existência e o pensar a sua relação com a sociedade parecem temas que assolam este homem que procura encontrar o seu lugar no mundo. The Old King conta com Miguel Moreira como encenador e a interpretação do bailarino Romeu Runa, com um percurso amadurecido no ballet Gulbenkian e na companhia belga Le Ballet C de Labie. Em estreia absoluta no Teatro Camões, The Old King prevê entre 9 e 12 de junho, um espetáculo que é um apelo à coragem e à celebração da existência humana.